Glória a Deus, antes de começar, eu quero falar com você o seguinte, preste atenção nisso Você tem duas opções hoje cara, duas opções Essa pode ser irmão, só mais uma noite Esse pode ser só mais um culto, só mais um nexe, só mais uma palavra Mas essa pode ser também a noite que Deus escolheu para mudar completamente a sua vida A grande questão é que isso depende mais da gente do que de Deus Sabe por que? Eu falei esses dias aqui até Jesus não despede ninguém com fome, irmão O melhor tempero é a fome Preste atenção nisso, não tem a ver, irmão, com a qualidade da semente Jesus vai dizer que a mesma semente, ela foi lançada em quatro solos diferentes Mas somente um deles, ela pôde germinar e dar frutos É por isso que Tiago vai falar o seguinte, olha, não apenas sejam ouvintes, mas tornem-se praticantes da palavra Preste atenção nisso O que você faz com aquilo que você aprende determina aquilo que você vive Não é o tanto de revelação nova que a gente tem, mas se a gente coloca em prática e começa a viver cada uma delas Essa é uma noite que eu quero te convidar, irmão, a abrir o seu coração, cara Abrir o seu coração, os seus ouvidos, os seus olhos espirituais Para que essa semente, a boa semente da palavra de Deus Possa gerar frutos E frutos que permaneçam Não frutos que se limitam a esse tempo Mas frutos que permanecem, que duram para sempre E que apontam para o nosso Pai Quantos creem nisso? Quantos desejam? Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 O texto diz assim Se você quiser acompanhar aqui no telão Pois Deus, Ele não nos deu o espírito de covardia Mas de poder, de amor e de equilíbrio Vou ler mais uma vez Pois Deus, Ele não nos deu o espírito de covardia Mas de poder, de amor e de equilíbrio Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez Pai, nós te agradecemos por essa noite Pelo privilégio, Deus, pela honra que é estar na sua casa Nós pedimos, fala com a gente hoje, Jesus Muda a nossa vida, transforma a nossa história Nós queremos sair daqui completamente transformados Nosso coração está aberto Para ouvir, para receber a boa semente da sua palavra Enche-nos de vida Porque nós cremos que só a sua palavra pode trazer vida para as nossas vidas Deus levanta o que está caído nessa noite Dá força a quem entrou aqui fraco Restaura casamentos Restaura famílias Senhor, transforma, Deus Cada uma das nossas vidas Libera destinos aqui hoje E que a gente seja impactado pelo poder da sua palavra Espírito Santo, tenha vontade Tenha liberdade Fique à vontade para estar em nosso meio Que o Senhor possa falar Tudo aquilo que o Senhor deseja ao nosso coração Nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém, amém e amém Glória a Deus Eu não sei se você já parou para pensar Cara, mas Pessoas extraordinárias São pessoas de coragem Eu não conheço, irmão Nenhum covarde Que fez história A gente não conhece Nenhum medroso Que viveu milagre É impossível Você se deixar Ser dominado E paralisado Pelo medo E conseguir viver Tudo aquilo que Deus tem para você Presta atenção Existem coisas Que não vão ser liberadas Existem coisas Que já estão disponíveis Em Deus para nós Renan, mas Por que então Que eu não consigo Acessar e desfrutar isso? É porque Muitas das vezes A gente está sendo Paralisado pelo medo Você quer ver algo interessante? O que Deus está falando para nós Através de Paulo É o seguinte Olha Eu não dei para vocês Um espírito de covardia Eu não chamei ninguém Para ser covarde Eu dei para vocês Um espírito de poder De amor e de equilíbrio Renan, mas Que poder é esse? É o poder do Evangelho Que para alguns é loucura E não faz sentido nenhum Mas para nós Ele é o poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Nós não recebemos Um espírito de covardia Mas de poder O espírito do Evangelho Cara Nós recebemos a boa nova A boa notícia Irmão Evangelho não tem nada a ver Com religião O Evangelho não cabe Dentro de uma religião Evangelho tem a ver Com relacionamento Puro, sincero E genuíno com Jesus Vira para a pessoa Que está do seu lado E fala Meu irmão Jesus está te chamando hoje Para um relacionamento Com Ele Eu quero falar nessa noite Sobre coragem Deus é especialista Em encorajar pessoas Eu não sei se você lembra Mas daquela passagem Maravilhosa Jesus chega para os discípulos E fala o seguinte Olha Entrem no barco E vão para o outro lado Presta atenção nisso Sabe o que é interessante? É que quando chega No meio do caminho O vento começa a soprar As ondas começam a bater Eles ficam desesperados E a Bíblia fala Que cheios de medo Eles começam a gritar Até que Jesus Vem andando sobre as águas E fala com ele Sabe o que é lindo, irmão? Primeira coisa Que eu aprendo Com esse texto É que estar no centro Da vontade de Deus Não nos livra De ventos contrários De repente você está aqui hoje Você está vivendo Uma tempestade, cara Só Deus sabe Como está a sua vida, irmão Você não tem nem mais força Para acreditar Você está no meio De uma turbulência Você não sabe o que fazer Você está com medo Você entrou aqui hoje Com medo Ei, deixa eu te falar Não é assim Que você vai sair daqui Nessa noite Deus te trouxe aqui hoje Para que eu possa liberar Essa palavra Sobre a sua vida Ei Não tenha medo Sabe o que é lindo? Jesus chega para eles E fala o seguinte Olha Não tenham medo Coragem Sou eu Antes de Jesus Acalmar a tempestade Jesus acalma os discípulos Presta atenção nisso Antes de Jesus Acalmar a tempestade, irmão Jesus acalma os discípulos Porque é impossível Viver milagre Num ambiente de medo Milagre se vive Num ambiente de fé Eu não sei como você Chegou aqui hoje Mas Deus está falando com a gente Ei Eu vou acalmar a sua tempestade Fique tranquilo Mas antes eu vou acalmar O seu coração Antes eu vou lançar fora Todo o medo Ei Deus está falando com algumas pessoas Aqui nessa noite Não tenha medo Coragem Sou eu E eu estou aqui nessa noite Para acalmar a sua tempestade Para acalmar o seu coração E para te dizer Eu não perco o controle De nenhuma situação Eu quero falar sobre coragem E a gente tem tantas histórias Tantos personagens bíblicos Para falar sobre esse assunto Mas eu queria escolher Um cara que foi chamado Segundo o coração de Deus Eu quero falar sobre Davi hoje A Bíblia diz que Davi era um homem Segundo o coração de Deus É lindo quando a gente vê Todos os salmos Quando a gente vê Davi fluindo de maneira poderosa Sobrenatural Tendo coragem Para conquistar reinos Tendo coragem Para fazer tudo aquilo Que Deus chamou Mas sabe o que é interessante? Às vezes a gente não consegue Ver e olhar O início da vida de Davi Porque a gente tem mania De desprezar os pequenos começos Deixa eu te falar uma coisa irmão São os pequenos começos Que vão te levar Nos lugares mais altos Primeira coisa Que eu quero compartilhar com você Olhando para a vida de Davi Uma vida de exemplo E de referência de coragem É que nós precisamos ter coragem Para lembrar Quem nós somos Mas sem esquecer Quem ele é Você pode virar para a pessoa Que está do seu lado E falar assim Meu irmão, tenha coragem Para lembrar quem você é Mas nunca se esqueça De quem Jesus é na sua vida A Bíblia diz, irmão Presta atenção nisso Vamos junto, vamos junto A Bíblia diz que Deus já tinha rejeitado O reinado de Saul Ele chama Samuel O profeta e fala o seguinte Samuel, você vai ungir Um novo rei de Israel E ele está na casa de Gessé Samuel, ok, Deus Ele vai lá e ele começa A perguntar Gessé, tem um filho seu Cara, que vai ser o rei de Israel Cadê seus filhos? Deixa eu conhecer os seus filhos E vem o primeiro A Bíblia diz que era o mais velho O mais forte Aquele que tinha aparência de rei E Samuel, o profeta Olha e fala Com certeza é esse E a Bíblia diz que Deus Fala para Samuel Não, Samuel Não é esse Vem o segundo O terceiro O quarto Todos os filhos de Gessé E Deus fala Para todos eles Não é esse Presta atenção nisso, irmão Davi, ele não foi colocado Por último Davi, ele nem foi lembrado Davi, ele nem foi cogitado Nem lembraram de Davi Nem citaram Davi Samuel pergunta O Gessé, acabaram os seus filhos? Não, tem um Tem um que está lá no campo Tem um que está lá pastoreando as ovelhas Deixa eu te falar uma coisa, irmão Às vezes a gente está fazendo algumas coisas Que a gente acha que ninguém está vendo Mas quem tem que ver está vendo, irmão Quem tem que ver está vendo Deus está vendo o que você está fazendo Deus está acompanhando cada um dos seus passos Ei, a Bíblia diz que Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra Mas cadê ele? Está lá, cara Está pastoreando ovelhas Manda chamar Sabe o que é lindo, irmão? É que Davi chega Davi não tinha aparência de rei Davi não tinha postura de rei Davi não tinha habilidade de rei Davi não tinha capacidade de rei Não tinha experiência de rei Mas Davi tinha um coração de rei E isso era suficiente Sabe o que Deus vai falar para Samuel? Ei, Samuel Diferente de vocês Eu não olho Eu não escolho pela aparência Eu olho o coração Ei, meu irmão Deixa eu te falar Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite Deus não olha para a sua aparência Deus não olha para as suas limitações Ei, Deus olha para o seu coração E se você tiver um coração queimando E disponível É tudo o que ele precisa Para fazer aquilo que ele já te prometeu Deus enxerga a essência do que é invisível, irmão Deus vê o que ninguém está vendo Deus chama Davi e fala É esse, Samuel Pode ungir Deixa eu te falar uma coisa, irmão Com todo carinho E eu estou te passando Porque Deus falou comigo primeiro Se você se acha adequado, irmão Para fazer o que Deus chamou para fazer Provavelmente você não foi chamado para isso Sabe por quê? Por maior que seja o seu esforço, meu irmão Por maior que seja a sua habilidade A sua capacidade O seu chamado sempre vai ser maior do que você Sempre vai ser, irmão Sempre Vira para a pessoa que está do seu lado Sacode ele Me ajuda a pregar nessa noite Fala, meu irmão O seu chamado sempre vai ser maior do que você Moisés era gago e foi chamado para libertar o povo Jeremias era novo demais E não sabia o que falar Gideão era o menor da sua casa Isaías, ele lembrou que os seus lábios eram impuros Abraão, ele já era velho e a sua mulher estéreo Ei, Deus não te chama de acordo com as suas habilidades Mas pelas suas impossibilidades Para que uma coisa fique clara Ei, não é você que faz Sou eu que faço Você pode aplaudir a Jesus Você pode celebrar essa palavra Uou Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados Poucos eram sábios segundo os padrões humanos Poucos eram poderosos Poucos eram de nobre nascimento Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo Para envergonhar os sábios Ei, ele escolheu as coisas fracas do mundo Para envergonhar as fortes Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo As desprezadas e as que nada são Para reduzir a nada as que são Para que ninguém se vanglorie diante dele É porém, por iniciativa dele Que vocês estão em Cristo Jesus O qual se tornou sabedoria de Deus para nós Isto é, justiça, santidade e redenção Para que como está escrito Quem se gloriar, glorie-se no Senhor Deixa eu te falar uma coisa, irmão Eu não sei quais são as mentiras Que Satanás tem tentado lançar na sua mente Mas eu vim aqui para te dizer nessa noite Você já tem dentro de você Tudo o que você precisa Para fazer o que Deus te amou para fazer Você já tem dentro de você Tudo o que você precisa Para fazer o que Deus te amou para fazer Deus falou comigo esses dias, cara Quando eu estava montando essa mensagem Eu preguei ela em Cabo Frio segunda Mas olha o que Deus falou para mim Ei filho, olha para você Mas não demora a olhar para mim Sabe o que Deus está te falando nessa noite? Ei, olha para você Mas não demora a olhar para Ele Sabe por quê? Quando eu olho para mim Eu vejo, é Realmente eu não posso Mas quando eu olho para Ele Eu vejo O meu Deus pode Quando eu olho para mim Eu penso, é Realmente eu não sei Mas quando eu olho para Ele Eu falo Ei, Ele sabe todas as coisas Eu olho para mim Eu vejo as minhas limitações Eu olho para Ele Eu enxergo um Deus Todo-Poderoso Capaz de mover terra Céus e mar Para cumprir cada uma das suas palavras Vira para a pessoa que está do seu lado E fala, meu irmão Não demore a olhar para Ele É por isso que Paulo vai ficar desesperado Ora três vezes Senhor, tira esse espinho de mim Presta atenção nisso, irmão Tira esse espinho de mim Eu não aguento mais Tira Paulo A minha graça Ela te basta Sabe por quê, irmão? O poder de Deus Ele não se aperfeiçoa na sua força O poder de Deus Se aperfeiçoa na sua fraqueza Para que um versículo se torne verdade Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas Porque dele Por ele E para ele Toda honra Toda glória Todo poder Todo domínio Toda exaltação Ei Tudo vem dele E volta para ele Você pode aplaudir a Jesus por isso? Você pode falar O Senhor é digno? Segundo lugar Coragem Para me posicionar Diante dos gigantes Que aparecem na minha vida Olha que interessante, irmão Primeiro Samuel 16 Davi é ungido rei E acontece tudo isso Que a gente acabou de falar Mas primeiro Samuel 17, irmão Olha que coisa linda A Bíblia fala que Davi Ele foi mandado pelo seu pai Para o campo de guerra Para entregar marmita O pai dele falou Davi, leva esses pães Leva esses cereais Leva isso tudo aqui E vê se os seus irmãos estão bem, cara Vai confirmar que está tudo certo Irmão, o povo de Israel estava em guerra Davi chega lá De um lado da colina Está o exército filisteu E do outro lado O exército de Israel Com o vale no meio E a Bíblia fala que durante 40 dias Um guerreiro chamado Golias Se levanta com uma ideia incrível Olha, vamos fazer o seguinte Não precisa dos dois exércitos guerrearem Manda um homem de vocês Para lutar comigo E quem perder Se torna escravo do outro exército Presta atenção nisso A proposta parecia ser maravilhosa, irmão Se Golias não tivesse quase 3 metros de altura Só as suas armaduras A Bíblia diz que pesava quase 60 quilos, irmão A ponta da sua lança eram 7 quilos E para fechar o pacote ainda ia um escudeiro O cara com seu escudo na frente dele 40 dias de manhã e de tarde Duas vezes por dia 80 vezes Golias fez a mesma coisa Afrontando o exército de Deus Mas sabe o que é lindo, irmão? É que Davi está lá Para entregar a marmita Davi está lá para cumprir uma tarefa tão simples Mas é exatamente no caminho da obediência Que as oportunidades mais incríveis Aparecem na nossa vida Davi está lá para entregar uma marmita Até que ele ouve E sabe qual é a pergunta de Davi? Primeiro O que vai ganhar Quem matar esse cara aí? Falando para ele Davi é o seguinte Vê se não é bom o negócio Você vai ganhar A filha do rei de presente Vai poder casar com ela Entrar para a família real Você vai ganhar Mais o que que ganha? Riqueza, não é isso? Riqueza e isenção de impostos, irmão Não tem mais imposto Imagina, irmão Você sem IPVA Sem IPTU Sem Imposto de renda Imagina, irmão Uma vida sem imposto Derrubava Não derrubava um, não Você derrubava dois gigantes Para viver sem imposto Olha a coisa maravilhosa Mas sabe o que chama a minha atenção? Não é a primeira pergunta de Davi É a segunda Que logo depois ele pergunta Quem é Esse incircunciso Para afrontar Os exércitos Do Deus vivo Sabe o que é interessante, irmão? É que Davi fala Os exércitos Plural Sabe por que que Davi Derrubou Golias? Porque Davi não quis ver O que todo mundo estava vendo Mas Davi viu exatamente O que ninguém estava vendo Davi não só viu o exército de Israel Davi viu exércitos de anjos Davi viu aquele que lutava Cada uma das suas batalhas Davi estava enxergando O que ninguém podia ver Meu irmão, de repente Você está numa situação hoje Que você só está conseguindo Enxergar o gigante O seu problema Deus está te convidando Nessa noite E começa a olhar Começa a mudar A sua perspectiva Sabe por que? Onde os seus olhos estão Determina as realidades Que você vai viver Pedro caminhava sobre as águas E vivia um milagre Sobrenatural Enquanto ele olhava para Jesus Mas quando ele começou A olhar para a tempestade A Bíblia fala Que ele começou a afundar Sabe o que é lindo, irmão? Davi não está preocupado Com a recompensa Davi está preocupado Com a honra Do exército Do Deus de Israel Davi traz para o pessoal Aquilo que era geral Pensa comigo, irmão Davi podia ter ouvido A afronta de Golias E ter voltado para casa Sim ou não? Sim ou não? Davi podia ter ouvido Golias gritando Falando porque ele chega Bem na hora Em que o desafio É lançado Sabe o que é interessante? É que ele podia sim Ter voltado para casa Fingido que Não tivesse nada Acontecido Afinal nem era com ele Mas a Bíblia fala Que Davi decide Se posicionar Sabe qual é o problema, irmão? É que às vezes A gente Finge Que não está ouvindo Os gigantes Que estão falando Contra a gente A gente volta para casa Para o conforto Da nossa casa E para o conforto Do nosso pai Presta atenção nisso Davi tinha essa opção, irmão De voltar para casa Para o conforto Para a casa do papai Mas a Bíblia fala Que ele teve coragem O suficiente Para se posicionar E para mudar As realidades ao seu redor Presta atenção nisso, irmão Enquanto a gente Voltar para casa E fingir que não está Ouvindo o que está ouvindo Tudo vai continuar Como está, irmão Você pode voltar Para a sua casa Nessa noite E fingir que nada Aconteceu Você pode voltar E continuar Com a mesma vida Com as mesmas circunstâncias Com as mesmas realidades Ou então Você pode se posicionar 1 Samuel Capítulo 17 24 Coloca na tela Para mim, por favor Olha que interessante Davi Ele não vence, irmão O gigante Quando ele lança Uma pedra Davi vence o gigante Exatamente Quando ele se posiciona Quando os israelitas Viram o homem Todos fugiram Cheios de medo Quando os israelitas O exército de Israel Viram o homem Golias Todos fugiram Cheios de medo Versículo 48 Olha o que Davi fez 1 Samuel 17 48 Quando o filisteu Começou a vir Na direção de Davi Este correu Para a linha De batalha Para enfrentá-lo Ei, meu irmão Sabe quando a gente Se posiciona? Quando a gente Para de correr Dois gigantes E começa a correr Em direção a eles Ei, Deus Deus não te deu Um espírito de covardia Deus não está te chamando Para fugir Dos seus problemas Deus não está te chamando Para fugir Dos seus gigantes Deus está te chamando Nessa noite Para correr Em direção A cada um deles Para se posicionar E para falar Ei, existe um Deus Que luta As minhas batalhas Existe um rei Que não perde Nenhuma delas Existe um senhor Que é sobretudo O senhor da história E que vai mudar Cada uma dessas realidades Você pode virar Para a pessoa Que está do seu lado E falar Meu irmão Existe poder E milagre No seu posicionamento Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sabe qual o problema É que as vezes A gente confunde O processo Com falta de posicionamento Renan Como assim A gente gostou Desse termo processo E a gente começa A dar desculpa Não, na verdade O que eu estou vivendo É o processo Não irmão Me desculpa Tem coisa Que Deus não nos chamou Para viver Que a gente nunca sonhou Para a gente E que a gente está vivendo Não é o processo de Deus É a falta de posicionamento Tem coisa que Deus está falando Ei, eu não vou mudar isso Para isso mudar Você só precisa se posicionar Quando você se posicionar Tudo muda A gente precisa entender E abrir mão Dessa desculpa Não, sabe o que que é? Eu estou no processo Irmão, a gente não pode Se acostumar Com realidades Que Deus nunca nos chamou Para viver Tem coisa que Deus nunca Te chamou para viver Irmão Tem coisa que Deus Nunca me chamou para viver Então por que que a gente vive? Porque as vezes É muito mais cômodo A gente já acostumou E está tudo certo Sabe o que que a religião faz? A religião dá para a gente A falsa sensação De que está tudo bem Quando na verdade Não está tudo bem A religião dá a falsa sensação De que está tudo certo Não, está tudo certo E Deus está falando Não, não está tudo certo Você sabe que você precisa De uma mudança Você sabe que você precisa De uma transformação Por fora parece que está tudo certo Mas por dentro Eu conheço o seu coração Eu conheço cada uma Das suas lágrimas Posicionamento Existe poder Quando eu me posiciono A minha pergunta é Meu irmão Qual o nome dos seus gigantes? Quem sabe você está aqui hoje E não é Golias Que está te afrontando Quem sabe você está aqui hoje Irmão E o nome dos seus gigantes Seja depressão Quem sabe você está aqui hoje E o nome dos seus gigantes Seja medo, cara Quem sabe você está aqui hoje E o nome dos seus gigantes Seja frieza espiritual Hipocrisia Inveja Mentira Quem sabe você está aqui hoje, irmão E o seu gigante se chama divórcio Dívidas Falências Eu não sei, irmão A verdade é que Cada um de nós Precisamos nos posicionarmos E enfrentar Aquilo que está diante de nós Vira para a pessoa que está do seu lado E fala Meu irmão Não, sacode ele Me ajuda a pregar Em nome de Jesus Fala Meu irmão Deus não te chamou Para fugir Para correr Deus te chamou Para enfrentar Fique firme E permaneça Em nome de Jesus Você pode aplaudir a Jesus O pastor Filipe falou algo interessante E eu anotei E eu anotei Davi sem Golias Era só um pastor de ovelhas Presta atenção Davi sem Golias Era só um pastor de ovelhas Acredite Os gigantes que se levantaram Contra você Não são para te matar São para te promover Eles vão te levar A lugares ainda mais altos Eles vão te fazer Sonhar ainda mais alto Eles vão te fazer Voar ainda mais alto Vira para a pessoa Que está do seu lado Mais uma vez Eu sei que isso é chato Irmão Mas me ajuda a pregar Mais uma vez Em nome de Jesus Fala Eles não vão te matar Eles vão te promover Terceiro lugar Irmão Se a gente quer ter Uma vida de coragem A gente precisa viver Acima das críticas Deixa eu te falar uma coisa Davi É um exemplo de vida incrível Porque ele aprendeu a lidar Com as críticas Durante toda a sua vida A Bíblia diz que Quando ele está lá No meio da guerra Conversando com o pessoal O irmão mais velho dele Chega para ele e fala Davi, o que você está fazendo aqui, cara? Seu coração é mal, ei Você não pode estar aqui A Bíblia diz que Quando Saul chama Davi E fala, ei Davi Você está querendo ir contra o gigante, né? Deixa eu te falar um negócio Você não tem condições não, cara Davi é criticado pelo seu irmão mais velho Davi é esquecido pelo seu pai Davi é rejeitado E criticado por Saul Mas sabe o que é interessante, irmão? É que uma vida de coragem É uma vida acima das críticas Sabe por que existe um problema? A gente está tão preocupado com as críticas A gente está tão preocupado em ser aceito Deixa eu te falar, meu irmão O problema de querer agradar todo mundo É que no final a gente acaba desagradando a Deus É impossível você agradar todo mundo Presta atenção nisso Tem uma história que eu acho muito legal, cara É a história do jumentinho Quantos conhecem? Ninguém conhece a história do jumentinho? Você conhece? Mas você nem sabe que história do jumentinho que é, ué História do jumentinho eu conheço, conheço De Araruama Alô, Araruama, tamo junto Você é de Araruama, do jumentinho? Não, né? Tamo junto É porque eu sou Araruama é tua Presta atenção nisso aqui, irmão O avô chega pro neto e fala Ô filho Eu vou te... Você viu que falou de jumentinho Eu soltei até um sotaque mineiro, né? Pra ficar mais real o negócio Eu sou casado com uma mineira, irmão Você é mineiro Você me entende Ele fala, ô filho Eu vou te ensinar a montar no jumentinho E o avô chega pro netinho e fala o seguinte Sobe aí Ele coloca o neto no jumentinho Ele começa a puxar o jumentinho Ele passa na frente de um grupo de pessoas E as pessoas falam Rapaz, mas olha que absurdo, cara Um velho já Carregando um menino novo em cima do jumentinho, cara O avô fica incomodado com aquilo e ele muda Ele muda no jumentinho e Pede pro neto começar a puxá-lo Ele passa na frente de um outro grupo de pessoas E elas falam, olha que absurdo, cara Uma criança, um menino tão novo Isso é exploração infantil, cara Esse menino puxando o jumentinho Que absurdo isso Um cara velho desse em cima Aproveitador Esse é o safá O avô fica incomodado Ele fala o seguinte Não, vamos fazer o seguinte Vamos nós dois então em cima do jumentinho Subiu os dois em cima do jumentinho Ele passa na frente de outro grupo de pessoas E eles falam Você vê, né? Tadinho do jumentinho, cara Duas pessoas em cima dele Pesado demais Coitado desse jumentinho Esse cara não tem nem noção Logo dois em cima de um bichinho tão fraco O avô não sabe mais o que fazer A irmã gostou mesmo da história do jumentinho Tá ali rindo que é uma beleza Obrigado, viu? Tamo junto Obrigado por dar uma moral aí pela história É a melhor que tem na pregação Você não ri agora do jumentinho, filho Você não ri de mais nenhuma Ele desce então com o neto Ele fala, vamos fazer o seguinte, cara Vamos nós dois puxar o jumentinho Eles começam os dois a puxar o jumentinho Eles chegam na frente de outro grupo de pessoas E eles falam Você vê, né? Que desperdício Os dois andando a pé Podendo estar em cima do jumentinho, cara Ninguém usa Olha que falta de... Irmão, deixa eu te falar Você não vai conseguir agradar todo mundo, cara Porque nem Jesus conseguiu fazer isso Você quer saber onde está o seu coração? Comece a olhar, irmão Quem você mais está preocupado em agradar? Quer saber onde está o seu coração? Olha para quem você está mais preocupado em agradar Sabe qual o problema? Às vezes a gente está agradando tanto as pessoas E sendo aceito por elas Com tantos seguidores Com tantos likes Mas lá no fundo a gente sabe, cara O que nós precisamos é sermos aceitos por Deus E eu vim aqui nessa noite para te dizer Você é aceito pelo Pai Você é aceito pelo Pai Existe um Pai que é apaixonado por você Que está de braços abertos E que está te dizendo Ei Você tem valor para mim, cara Você não precisa se preocupar em ser aceito por todo mundo Porque eu te aceito Não é por aquilo que você faz Eu te aceito do jeito que você é, cara Eu te amo Eu te amo Porque o filho não é amado por aquilo que faz O filho é amado porque é filho, irmão É filho, é filho Vira para a pessoa que está do seu lado E fala Meu irmão, você é filho Isso é suficiente Coragem para viver acima das críticas Afinal, irmão Só taca um pedra em árvore que dá fruto Na próxima vez Comece a encarar cada crítica Como se fosse um elogio Sabe por quê? Porque só critica quem não conhece o propósito O irmão mais velho Ele não conhecia o propósito de Davi Os irmãos de José Não conheciam o propósito E os sonhos de Deus para a vida dele Os fariseus Não conheciam o propósito E a cruz de Jesus Irmão, não espere Que todo mundo entenda O que Deus só mostrou para você A gente está preocupado Que todo mundo entenda Não, irmão Se Deus mostrou para você Você precisa entender E está tudo certo Olha que interessante, irmão Toda crítica Ela revela uma inveja E denuncia uma frustração Na verdade Quem está Quem está Quem está Rabachou, bebê Cadê? Cadê? Irmão, a gente agarra Eu sou avacalhado mesmo Mas no final dá certo Deixa eu ver aqui Que eu até me perdi Toda crítica Revela uma inveja E denuncia uma frustração Na verdade Eles só queriam ser como você Pode parar para pensar, irmão Todo mundo que te critica Na verdade Queria ser como você Todo mundo que fala mal de você Na verdade Queria ter o que você tem Queria ser como você é Queria fluir do jeito que você flui Não se preocupe com as críticas, irmão Deus está liberando sobre nós Nessa noite Coragem para viver acima de todas elas Eu posso ouvir um glória a Deus Nessa noite Quarto lugar Eu preciso de coragem Para confiar em Deus, irmão Davi fala o seguinte Ei, quem é esse incircunciso? Sabe por que Davi está falando isso? Porque ele sabia que a circuncisão Na verdade Era a marca e o sinal De uma aliança O que Davi está falando É o seguinte Ei, quem é esse cara Que não tem aliança com Deus? O que esse cara está falando Para vir contra um exército Para vir contra um homem Aliançado com Deus Deixa eu te falar Nessa noite, irmão Eu não sei se você tem noção Do poder Da aliança Que Deus tem com você Os seus problemas Não tem aliança com Deus, irmão Mas você tem Os seus gigantes Não tem aliança com Deus Mas você tem Deus te trouxe aqui Nessa noite Para te encorajar E para te dizer Ei, a aliança que eu tenho Com você Ela é eterna E ela dura para sempre Ela é eterna, irmão E ela dura Para sempre Nós precisamos de coragem Para confiar em Deus Sabe por que? Olha que interessante Quando Saúl chama Davi Ele tenta colocar Uma armadura em Davi E falar Cara, pelo menos o estrago Vai ser menor Sabe o que acontece? Ele não consegue se mexer Ele não consegue sair do lugar, irmão Sabe por que? Não tem a ver com a armadura Que a gente está usando Tem a ver em nome de quem Que a gente está indo Davi fala o seguinte Ei Você está vindo contra mim Com lança Com espada Com armadura Ei Eu vou contra você Em nome do Senhor Dos exércitos O Deus Todo-Poderoso Presta atenção numa coisa, irmão Não tem a ver com a armadura Que você está usando, querido Mas em nome de quem Você está indo Deus te chamou nessa noite Para começar a derrubar Cada um dos seus julgantes Para de fugir, irmão Para de dar desculpa Para de olhar Ei Olhe para o alto O nosso socorro vem de lá Olhe para o alto O nosso socorro vem do Senhor Sabe o que eu acho interessante? Saúl fala para Davi Você não tem condições Sabe o que Davi fala? Ei, rei Deixa eu te falar um negócio Eu cuidava das ovelhas Do meu pai E de vez em quando Aparecia um urso Aparecia um leão Para matar as ovelhas Do meu pai Presta atenção nisso, irmão O Deus que me livrou Da mão do urso O Deus que me livrou Da mão do leão Das garras do leão É o Deus que vai me livrar Das mãos desse filisteu Sabe o que Davi está fazendo? Davi está trazendo à memória Aquilo que dá esperança Irmão, toda vez que um gigante Se levantar contra você Não se preocupe Olhe para trás E veja todos os outros Que Deus já derrubou O que Davi está falando É o seguinte Ei, eu olho para trás E eu vejo tudo Que Deus já fez Irmão, por um acaso Algum dia Deus já falhou Para você não confiar nele hoje Ah Renan, mas sabe o que é? Está difícil demais, cara É uma tempestade É uma crise É um gigante que se levantou Deixa eu te falar, irmão Pode ficar tranquilo Descanse e confie em Deus Porque o Deus que derrubou Todos os outros gigantes O Deus que trouxe milagre Para você no passado O Deus que trouxe provisão Para você no passado O Deus que te curou ontem O Deus que fez ontem Ei, Ele é o Senhor Para fazer hoje Para fazer amanhã Para continuar fazendo Ei, Lagoinha, Niterói Traga memória Aquilo que nos dá esperança Quero te dar um minuto, meu irmão Para você fechar os seus olhos E pensar agora Quantas vezes Deus já te livrou Você sabe que você está aqui hoje Que é a mão de Deus Que está te sustentando, cara Olha para trás E vê quantos livramentos Quanta provisão Quantos milagres Quantas coisas Deus já fez Não se apavore Não perca a sua fé Não perca a sua esperança No que você está vivendo hoje Olhe para trás E veja todos os gigantes Que Deus já derrubou Comece a agradecer a Ele Pai, obrigado Obrigado porque eu não vou desistir Presta atenção, irmão Olha para mim Eu lembro que quando eu fui fazer seminário Eu não tinha dinheiro E aí uma pessoa se levantou E falou Não, vou pagar a sua mensalidade Maravilha, tudo certo Minha avó era aposentada Na época não me ajudava Minha mãe estava trabalhando Também me ajudava Os três primeiros meses Foram maravilhosos Até que O cara que ia pagar Minha mensalidade Ele parou Não pagou Não fez mais nada Nem me respondeu Passam alguns dias A minha avó Ela faleceu E a aposentadoria Foi embora junto E para melhorar o negócio Passa mais algumas semanas Minha mãe perde o emprego Eu estou no seminário Com dois anos pela frente Para estudar E eu lembro que eu falei Deus, e agora? Como que vai ser? Irmão, até hoje Não me pergunte como Mas cada mês Foi um milagre diferente Sabe, gigantes Que se levantaram No meio do caminho Para me fazer desistir Deixa eu te falar uma coisa Você está aqui hoje A palavra de Deus Para você é Não desista Se você desistir Irmão, só uma coisa Fica garantida Você ainda continua No meio da tempestade Deus está te chamando Para ser fiel Para permanecer Até o fim, cara De repente você chegou aqui hoje Pensando Eu vou chutar o balde Eu vou largar tudo Ei, não desista Não desista Eu lembro que Quando eu casei, irmão Eu não tinha nada Eu casei desempregado Ana desempregada A gente não tinha uma cadeira Não tinha um garfo Não tinha nada A gente conseguiu alugar um apartamento Tudo que a gente tinha Era um edredom Pensa Eu, ela e um edredom Irmão, às vezes um edredom É suficiente para tudo Aleluia Pensa, irmão Dá até um sertanejo Isso, uma rocha Eu, ela e um edredom Não tinha um edredom Não tinha onde cozinhar Não tinha nada Eu já falei isso aqui Eu queria tomar água gelada Eu chupava uma rausa preta E botava água quente para dentro Ficava gelada na hora Gigantes que se levantaram No meio da caminhada Mas eu estou aqui para te dizer Nessa noite O Deus que me sustentou E que me ajudou A não desistir É o Deus que está aqui hoje Enxugando cada uma das suas lágrimas E que está te falando Ei, eu não sei Quais são os seus gigantes hoje De repente são feridas Que estão abertas De repente são traumas Ei, de repente O seu gigante é o seu passado Deixa eu te falar uma coisa, irmão Não desista Não desista Não desista Nós não somos daqueles Que retrocedem E olham para trás Nós somos daqueles Que avançam E que vão firmes Até o fim Quando seus gigantes caíram Irmão, você vai entender uma coisa A dor dos seus gigantes hoje Vai usar Deus vai usar A dor dos seus gigantes hoje Para sarar a ferida De outras pessoas amanhã Renan, eu não entendo Eu não sei porque Que eu estou passando por isso Eu sei Eu estou te falando agora A dor que você está sentindo hoje Deus vai usar Para sarar a ferida De outras pessoas amanhã Sabe o que é lindo? Davi não vai com a armadura Davi não vai com nada Ele vai confiando no Senhor Porque Irmão, está para nós O governo do jeito que está, querido O mundo do jeito que está O Brasil do jeito que está Cada dia mais perdido Mais depravado Se a gente não confiar em Deus A gente vai confiar em quem, irmão? Nós confiamos no governo de Jesus Cara Cristo em nós A esperança da glória Davi vai contra ele Pega umas pedrinhas no rio Umas pedrinhas lisas Taca contra ele Mas sabe o que é interessante? A Bíblia diz que O gigante Ele caiu Com o seu rosto em terra Presta atenção nisso Isso não está na Bíblia O que eu vou falar agora É heresia minha, tá bom? Mas você me perdoa Uma licença poética Uma breve heresia Irmão, se a Bíblia diz Que ele caiu com o rosto em terra Eu creio que ele caiu pra frente Sim ou não? Ninguém cai com o rosto em terra Pra trás Mas sabe o que é lindo? É que a pedra veio de frente Porque ela atingiu a testa do gigante Sabe o que Deus está ensinando pra gente, cara? Sabe por que o gigante caiu pra frente Mesmo sendo Atingido Na sua testa? Deus está ensinando pra Davi Ei, Davi Taca a pedra com você Mas quem derruba sou eu Deus está ensinando pra Davi Ei, Davi Você faz o que você tem que fazer, cara E deixa Que o que você não pode fazer Eu faço Ei, Davi Mova-se no natural Que o sobrenatural é comigo Ei, Davi Faz o que você pode Na força do seu braço Mas o que você não pode Eu vou na minha força Derrubando cada um dos seus gigantes Coloque-se de pé Em nome de Jesus Nós vamos terminar agora O natural é com a gente, irmão O sobrenatural é com Deus Deixa eu falar Deus vai te usar Mas Ele não vai ler a Bíblia por você Deus vai abrir portas de emprego pra gente Mas Deus não vai distribuir o nosso currículo Deus vai restaurar a nossa casa Mas Ele não vai levar A nossa família Pra jantar Pra um dia diferente Não O que Deus está falando com algumas pessoas É o seguinte Ei Você não pode, né? Mas eu posso É a sua casa que precisa de restauração Você não pode, né? Mas eu posso É aquela pessoa que você precisa liberar perdão Que você não consegue Você não pode Mas eu posso O que Deus está falando é o seguinte Olha Faz o que você pode, cara E deixa que eu faço Aquilo que você não pode fazer A gente precisa de coragem Pra recomeçar, irmão Davi era inconstante Apesar de toda a sua coragem Pra guerra Você vai ver um homem Segundo o coração de Deus Fazendo tantos salmos Adorando ao Senhor Na beleza da sua santidade Mas em alguns momentos Você vai ver Davi Tramando um assassinato Só pra ficar com a mulher do cara Eu não sei você, irmão Mas isso me enche de esperança Sabe por quê? O homem segundo o coração de Deus Não é escolhido Pela sua perfeição Mas pela sua sinceridade Davi teve coragem Pra recomeçar Tantas e tantas vezes A ponto dele escrever O cair é do homem Mas o levantar é de Deus Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, irmão Mas eu quero te falar algo Deus está liberando sobre a sua vida Coragem pra recomeçar Coragem pra recomeçar Coragem pra viver um novo começo Coragem pra experimentar O que você ainda não experimentou Pedro negou Jesus três vezes, irmão Presta atenção nisso Bem baixinho Eu vou finalizar agora Pedro negou Jesus três vezes Jesus ressuscita Volta e fala pra Pedro Pedro, tu me amas uma vez Duas vezes Três vezes Pra cada vacilo nosso Pra cada queda Deus nos dá uma nova chance De recomeçar O mesmo Pedro que disse três vezes Que não conhecia Jesus Foi o Pedro que disse três vezes Mestre, eu te amo Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, irmão Eu não sei como é que está o seu coração hoje Mas eu quero te dizer Existe coragem da parte de Deus pra nós Pra uma nova vida E pra um novo começo Presta atenção nisso, irmão Durante muito tempo A religião nos apresentou Um Jesus que disse Olha Quando você errar Você vai pagar por isso O Evangelho nos apresentou Um Jesus que quando a gente erra Ele diz Eu já paguei por isso Eu já paguei por isso De repente você está aqui hoje E o que te impede de recomeçar São os seus medos Deixa eu te falar uma coisa, irmão Na maioria das vezes Os seus gigantes Eles são menores do que você Eles só crescem Porque são alimentados pelo seu medo O medo não te deixa ver O que está acontecendo Mas a fé te convida A enxergar Antes de acontecer Irmão, não sei Se você não consegue ver Mas eu vim te dar Uma boa notícia nessa noite Deus já está derrubando Cada um dos seus gigantes Deus já está mudando A sua vida Deus está transformando A sua história Nessa noite De repente você está aqui hoje E você está armado Com tantas desculpas Deus está te chamando Hein filho Vamos recomeçar Deixa eu fazer O que você não pode Deixa eu mudar A sua vida Deixa eu transformar A sua história E você está com tantas desculpas Chega de desculpas, irmão Tenha coragem Para abrir mão De cada uma das suas desculpas Sabe por quê? Davi ele tinha a desculpa perfeita Pelo tamanho do gigante Mas ele escolheu Cinco pedras e uma funda Abraão tinha a desculpa perfeita Para não ser pai de multidões Porque sua mulher era estéreo Mas ele decidiu ter fé Ei Neemias tinha a desculpa perfeita Porque era muito trabalho Reconstruir o muro Mas ele recomeçou Moisés tinha a desculpa perfeita Porque era gago E não sabia o que falar Mas ele decidiu confiar em Deus Para libertar o povo do Egito A mulher do fluxo de sangue Ela tinha a desculpa perfeita Porque estava enferma há doze anos Mas ela rompeu com a multidão E tocou em Jesus O cego de Jericó Tinha a desculpa perfeita Por causa das suas limitações Mas ele decidiu gritar ainda mais alto Pedro tinha a desculpa perfeita Porque tinha negado Jesus três vezes Mas teve a chance de recomeçar e de ver Três vezes eu te amo A mulher cirofenícia Tinha a desculpa perfeita Porque não era justo Tirar o pão dos filhos E dar aos cachorrinhos Mas ela teve fé Porque até os cachorrinhos Comem da migalha que cai da mesa Paulo tinha a desculpa perfeita Porque perseguia e matava os cristãos Mas decidiu entregar a sua própria vida Por amor de Cristo Jesus tinha a desculpa perfeita Porque a cruz era pesada demais E ele não tinha pecados Mas ele decidiu Colocar a vontade do Pai Sobre a dele E por amor escolheu perseverar até o fim Feche seus olhos Feche seus olhos e levante as suas mãos Eu quero orar por você nessa noite Eu quero orar por você Que entrou aqui hoje, cara Você precisa de uma resposta Você precisa de um novo começo Você precisa voltar pra casa diferente Eu quero orar por você hoje Levante a sua mão o mais alto que você puder Eu quero liberar uma palavra de Deus Pra sua vida E depois eu vou orar Por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos Interiormente Estamos sendo renovados Dia após dia Pois os nossos sofrimentos Leves e momentâneos Estão produzindo pra nós Uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Por isso não abram mão Da confiança que vocês têm Ela será ricamente recompensada Vocês precisam perseverar De modo que quando tiverem Feito a vontade de Deus Recebam o que Ele prometeu O justo viverá pela fé E se retroceder Eu não me agradarei dele Nós, porém, não somos Dos que retrocedem São destruídos Mas dos que creem São salvos Irmão, levante a sua mão Receba essa palavra Não fui eu que lhe ordenei Seja forte e corajoso Seja forte e corajoso Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus Estará com você Por onde você andar Seja forte e corajoso Que é a nossa transp federal Nem desanime